Filmagem da festa do Yuri Carrinho Aniversariante Tá rindo Isabel Porca mesmo Vambora Olha lá o carro Olha o bolo Yuri, cheio de fome Não encosta a boca Sai dai Biscoito Biscoito Vai Mas ai você ta nem falando Tudo que ela ta falando vai sair Ela sabe disso Adriana Vai tomar banho Vai tomar banho porca Daqui a pouco a Cláudia ta aqui Escondendo a minha bunda Vira pra trás rápido Bu Bu Aqui Bonitinho Fica em pé bonitão Olha o anjinho Olha que coisa linda Isso tudo vai pro Youtube Vai Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Minha filha Olha que graça Filha que linda Olha a coisa linda de Deus Olha a boca não tem nem dente Rir minha filha Rir minha filha Rir minha filha Vai aparecer Rir 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 bonitinho Olha que linda Olha que coisa linda A Cláudia cheia de fome A Duda A Duda quer aparecer A Duda quer aparecer O Pablo Cheia de fome Isabela não sabe mexer na porra da cana Desculpa dos palavrões que tiver saindo Então Vamos finalizar Vamo lá Tchoo 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 Praia duvada